Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Mãe de Deus As graças eficazes em vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Com todo o povo reunido Chegando aqui Encerrando esse momento lindo Na casa da mãe Viva Nossa Senhora Viva Jesus Cristo Viva esse povo bonito de Deus Vamos dar um viva bem forte pra ela Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Maria, Maria, o esprevo de beleza E a seguir, o rei da nacional Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Viva Jesus Cristo Viva o divino Espírito Santo Viva a nossa Padre Viva a Nossa Senhora 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 Música Obrigado. 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 Obrigado, Nosso Senhor, que proteja. Que possa voltar sempre ao combo de Cristo Vamos levantar as nossas mãos. Vав SUV vão, Nossa Senhora. Viva e Viva, Nossa Senhora. Viva e Viva. E volta o coração. Viva. Viva nosso coração Es pan crescendo. Viva o coração do coração. Viva o coração. Amém. Amém. Amém.